Oi, eu sou a Ana Paula Cândido, seja muito bem-vinda ao meu canal. O vídeo de hoje eu vou mostrar o Book How de 2020, do primeiro trimestre. Então são livros que ou eu ganhei ou eu adquiri nesses primeiros três meses de 2020. O primeiro livro, gente, ele na verdade não foi lançado esse ano, e é um livro infantil, então eu já li, só não fiz resenha dele aqui ainda, e é o livro do meu tio, Aventuras do Príncipe Bernardo no Reino da Água Preciosa, que é do meu tio Jair junto com a Elisa Augusta, que é o Príncipe Bernardo, que já tem o livro dele falando sobre o Príncipe Bernardo no Reino do Trânsito, e agora eles estão trazendo a temática sobre a importância de cuidar das águas. Então em breve eu vou gravar um vídeo sobre ele, tá bom? Eu tenho outro aqui, gente, que eu ganhei, que é um clássico, e que por incrível que pareça eu não li. Vocês vão perceber ao longo do tempo, gente, que eu leio poucos clássicos, mas enfim. Que é o Miguel de Cervantes, Dom Quixote. Isso aqui foi uma amiga minha que estava com o livro meu emprestado há muito tempo, e quando ela foi me devolver eu disse a ela que estava com tanta vergonha de ter demorado tanto com o meu livro que ela me deu esse daqui, que ela tinha, acredito que ela já tenha lido. Ele tem uma formatação bem grande, pra falar a verdade. Eu fiquei até na dúvida se é uma versão... Ó, caiu o suplemento de leitura, tem até exercício. Fiquei até na dúvida se é uma versão adaptada ou alguma coisa do tipo. Aí ele voltava pra estudo mesmo, gente. Enfim, depois eu tenho uma amiga minha do trabalho que gosta muito desse livro, então eu vou ler e trocar ideia com ela, depois eu gravo a resenha. Tem um aqui, gente, essa compra aqui. Eu comprei esses quatro de uma vez na Amazon, porque agora eu tô dessas, né? O frete grátis tá me matando. Mas são livros que eu estava querendo muito ler. O principal foi esse daqui. Celular do Cilar. Inclusive já tem resenha dele aqui no canal, porque eu li com uma semana que eu fiquei com muita vontade dele. Ele é da Rosana Herman. Acho que é assim que fala. Ele tem uma diagramação bem legal, assim. Tem algumas ilustrações aqui antes de cada capítulo e tal. Fala sobre a nossa relação com o celular. Então, assim, eu fiquei muito interessada quando eu ouvi falar do livro, vi uma reportagem dela. E ele tava na promoção, eu falei, pronto, agora é a hora. E aí eu resolvi comprar esse livro e descobri que essa mulher, ela é muito top, ela faz muita coisa. Ela está por trás de muitos conteúdos divertidos na TV e na rádio, que eu nunca soube que era ela. Então, assim, gostei demais. Tem resenha. Arte da Guerra, que é um livro que eu já tinha tentado ler pela... Já tinha tentado ler três ou quatro vezes. Esse daqui eu já terminei de ler, só que eu não gravei resenha ainda porque eu vou ler de novo. Porque eu ainda não entendi. Eu ainda não absorvi a essência. Esse daqui é da Editora Buzz. Ele tem... O material dele parece um veludozinho. A versão dele é linda e maravilhosa, toda em dourado. Ele tem fitinha, então, assim... E por ser da Editora Buzz, eu pensei assim, ah, vai ter uma versão mais adaptada. E realmente, a linguagem dele tá mais simples do que as outras que eu já tentei ler. Só que eu sinto que eu ainda não absorvi a essência. Vou reler e quando eu reler, eu vou fazer resenha. Outro livro que eu comprei nessa remessa. Já parei que, por enquanto, tô na página cento e poucos. Tô na página... Tem muito exercício esse livro, tá, gente? O Poder da Ação. Tô na página 136. O Poder da Ação, do Paulo Vieira. O Paulo Vieira, eu acredito que é de conhecimento de todo mundo. Eu acho que é um dos quotes mais famosos do Brasil. Ele tem os ensinos dele, enfim... Eu tinha muita vontade desse livro. Só que eu garrei nele, por algum motivo. Eu tenho a sensação de que ele é um resumão de tudo que eu já li de autoajuda. Tem exercício. Eu não sei se o problema tá com o livro ou possivelmente aquela coisa. Quando a gente... É um livro que dói, cutuca na ferida, sabe? Então, deve ser isso. Deve estar acontecendo. Outro livro que eu estou lendo, que eu tinha muita vontade de comprar, trabalho organizado da Thaís Godinho. Eu já li o Vida Organizada, o Caso Organizada. Os dois têm resenha aqui no canal. E assim que eu terminar esse, com certeza também vou fazer resenha e não vai demorar muito. E por último, não menos importante, nós temos uma escritora local. O Cedeiro Pena. Falo local porque é muito perto aqui de Governador Vladarço. Só queria que você soubesse da Binha Sibélia. A Binha, ela é uma fofa, a gente já conhece pessoalmente, a gente não tem oportunidade de gravar ainda. E ela veio do Watchpad e agora já teve 80 mil leituras no Watchpad. Olha que chique. E agora ela tá com a sua versão física. O livro é muito lindo, tem um monte de detalhe. Ela vem com... Eu comprei na pré-venda, tem uns marcadores, vem com uns bichinhos. Ah, tem uns bichinhos pra mostrar. Eu acho que tá aqui. Vem, tá aqui mesmo. Que veio, tá aqui mesmo. Um card com os personagens. Gente, a corraxinha tá dando mais trabalho do que tudo. Tem os cards com os personagens e tal. Então sim, foi um material todo muito bem preparado. Esse aqui veio pra quem comprou na pré-venda. Muito legal. Então quando eu terminar de ler, eu vou contar pra vocês também. Porque com certeza é um romance super gostoso pra ler e descansar. No mais, gente, é isso. Essas são as minhas aquisições para o primeiro trimestre de 2020. Assim que tiver mais coisas, eu vou contando pra vocês. No mais, deixa um like pra ajudar na divulgação desse vídeo. Comenta aqui qual vocês acham que eu tenho que ler primeiro, se você já leu algum. Enfim, vamos interagir. E se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito, tá bom? No mais, um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.